E a presidenta Dilma Rousseff recebeu nesta quinta-feira mais manifestações de apoio contra o impedimento. A presidenta Dilma Rousseff recebeu manifestações de apoio em reuniões que teve nesta quinta-feira contra o processo de impedimento de seu mandato que tramita no Congresso Nacional. O primeiro compromisso foi com o argentino Adolfo Pérez Esquivel, Prêmio Nobel da Paz, em 1980. O ativista de direitos humanos disse que veio prestar solidariedade à presidenta contra o que classificou de um golpe brando que pode trazer impactos para toda a região. Estes golpes blandos já se colocaram em prática no continente, em países como Honduras e Paraguai. O Prêmio Nobel da Paz afirmou também que há um ataque às instituições democráticas no país e disse que um eventual governo que assuma a partir do impedimento da presidenta poderia ser questionado por organismos como o Mercosul e a União de Nações Sul-americanas. Na sequência, a presidenta Dilma recebeu representantes da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Além de apresentar demandas da agricultura familiar, segundo o presidente Alberto Brocchi, a entidade também prestou solidariedade à presidenta contra a possibilidade de seu afastamento. Nós também prestamos muita solidariedade a ela. Vocês sabem a posição da CONTAG, nós somos contra o impeachment. Achamos que é um golpe pelas razões que são colocadas. Não somos só nós, somos milhares de juristas. É um debate na sociedade. Segundo o presidente da CONTAG, os movimentos do campo não vão aceitar retrocessos em direitos já conquistados. Nós vamos lutar muito para que não haja retrocesso nos direitos.